Música Meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu rumo aqui a cidade de Joaquim Pires nós voamos precisamente para a ferida dos Anacletos estamos levando aqui uma cesta básica aqui no valor de 200 reais para uma família que está passando por uma situação muito difícil porque nesse momento, além do desempenho e piora para aquelas pessoas que estão doentes que é o caso do nosso amigo Alex nos procurou, uma situação muito difícil desempregado sem poder trabalhar a questão de doença tem duas cirurgias para fazer uma delas tem que ser o mais rápido possível e outra é a questão do braço que caiu de moto quebrou, fraturou o osso do braço e pelo SUS não está fazendo nesse momento tem que ser particular particular é mais ou menos 7 mil reais aí já imagine sem trabalhar, sem condição sequer nem de comprar um alimento e, ou seja, situação muito difícil, muito difícil e aí eu disse para ele que a gente ia fazer essa visita a ele ele ia tentar levar pelo menos uma cesta básica para ir minimizando porque, além disso, não tem nem alimentação é que dói o coração portanto, estamos indo para cá, nosso amigo Alex e já agradeço a todas as pessoas que acompanham a gente que ajudam a gente a ser ponte, a ser luz estou aqui com o Deus Irmão Celeto que está com a gente aqui aqui com o Márcio Salém Vida no Campo estamos por aqui estamos juntos nesse projeto onde todos nós ganhamos amizade ganhamos o nosso dinheiro para a gente se manter ganhamos motivação, conhecimento e, acima de tudo, ter essa oportunidade de ajudar as pessoas principalmente aquelas que estão sem alimento já pensou você sem alimento em casa? chegar 3 horas da tarde, você olhar não tem nenhum açúcar para fazer um café nem se parece para comprar amanhã para o café da manhã de manhã aí você já imagine se a pessoa tiver a mente fraca ela vai entrar em desespero e aí estamos levando lá essa cesta básica que muito vai ajudar na verdade ele não está sabendo que a gente vai levar a cesta básica aí eu quero que você acompanhe o vídeo assista, porque ele vai contar toda a história dele o que ele se conta nessa situação tá certo? e acompanhe o vídeo olha só, e aqui estamos para conversar com nosso amigo Alex e Dona Francisca que mora aqui na Chapadinha município de Esperantina, Piauí Alex procurou aqui a gente para contar um pouco da sua situação que não está sendo fácil no entanto que vocês é um casal que já mora juntos há mais de 20 anos tem 3 filhos não é isso? 3 filhos? sim tudo bem Alex, como é que vai? eu, minha vida não está boa não porque eu estou com um ano doente eu vejo um acidente de moto foi no dia 26 de marido aí deixo o tempo para cá estou para ele fazer a cirurgia e não consigo que é a cirurgia do braço aqui, né? é a cirurgia do braço e outro que tem aqui do o que chama de monróbio, né? sim pois é, mas qual é que você deu entrada primeiro? foi a... foi a da monróbio a da monróbio e aí o seguinte foi logo em fevereiro que você deu entrada? foi e aí logo veio a pandemia parou tudo? parou e esse período de mais de um ano só agravou a situação? só agravou aí como está sendo? você... o que está fazendo para você já encaminhar de novo a papelada? enfim, já ir à Terezinha e ao médico? porque tem que ser feita a cirurgia às pressas, né? é eu fui agora segunda-feira passado passaram cinco exames para mim essa primeira cirurgia aí eu estou indo por conta do prefeito aí no carro dela e agora segunda-feira eu vou de novo pois é da prefeitura de Esperantina, né? Esperantina, é isso sei, está dando essa força para levar e trazer de Terezinha é, porque... pela secretaria, né? é, porque eu não estou tendo condição de ir, não não está tendo dinheiro para... é, não estou tendo dinheiro para ir... para ir lá e voltar e para os exames lá? e nem os exames, não tenho condição de pagar pois é, mas eles lá não vão bancar os exames, fazer? não é assim que exames tem que ser feito? é assim que exames, é antes de... que é só então depois dos exames quando dá o resultado que eles vão marcar o dia da cirurgia que é pelo SUS que também não sabemos o dia que vai ser chamado, né? é, é verdade eu acredito que vão fazer lá vão botar lá você na fila de urgência, não é não? é é isso que nós vamos torcer porque a sua situação não está nada não está de brincadeira, né? não está não, de brincadeira não o negócio está certo e aí você sem nem nada de dinheiro aqui sem poder trabalhar porque há um ano também você quebrou aqui o braço? é, está quebrado pois é, tem um ano também tem um ano, mais de ano já sim no dia 26 de fevereiro que eu deixo o acidente ah, certo exatamente no período que você deu a entrada da outra cirurgia que tem que ser feita, né? que é da hemorroidas foi, quando eu entrei deu a entrada tudo junto ah, certo e seu braço está quebrado aí? está, está quebrado ela falou que quando você tira essa pana aqui vê a ponta do osso, é? é agora é incrível eu não sei nem como é que emenda depois de um ano, né? fevereiro, março, abril, maio, junho está com um ano e quatro meses, né? tá que... mas você já deu a entrada em relação ao braço aqui para fazer a cirurgia? sim que está aguardando também estou aguardando deixa o braço direto eu aguardando e foi liberado dessa outra agora essa outra cirurgia sim aí eu tenho que fazer primeiro que liberado, né? sim tem que aceitar de acordo dele porque aí se você tivesse dinheiro com 7 mil reais você fazia essa cirurgia do braço? fazia o... mas não, o doutor é o... o aprendista doutor Almir? Almir Almirzinho é Almirzinho falou que 7 mil faz minha cirurgia eu falei para ele que eu não tinha condição de fazer aí é o jeito de esperar para o suíte sim aí está lhe incomodando muito dói muito dói direto direto não pode fazer nada nada, nada e aí a renda que vocês têm aqui que você recebe mensal é 300 reais que é paga água e luz vocês paga água aqui, né? é água e luz e o restante a você tem mais de um ano que vocês não trabalham que você não trabalha não, eu não tenho emprego nenhum só deixo por sua família e aí você tinha roça eu fiz a roça mexendo um pedacinho pedaço de feijão só o que deu pois é aí nesse ano você ia brocar a roça agora ou já brocou? não, nesse ano eu já disse para meus amigos aí que eu não vou brocar a roça não porque eu não tenho condição de fazer e nem tenho dinheiro para me pagar trabalho sei as tuas situações difíceis é eu vou ficar quieto mesmo na minha estou escapando com o dinheiro do banco que eu fiz aí para empréstimo cinco mil sei o que eu tenho na minha conta é seiscentos aí quando acabar as seiscentos eu não sei nem onde é que o outro só Deus sabe sei então você pegou o empréstimo do banco para criar animais foi não é isso que é o e aí eu estou com esse dinheiro comendo com o propósito do alimento para mim comer sei está de ter guardado os comprovantes para me pagar papelada, né? é falei dentro e a situação aqui é feia aí, ó sei mostra aqui você está só neste braço aqui é feio eu não choro mesmo porque não vai dar jeito aí eu tenho que aguentar a porta do oço aqui esse aqui que sai mas não para a gente ver mesmo que não está de ver sim, sim aí te apego, claro aí eu tenho que levar a amarrada direto para diminuir a dor sei levar a amarrada porque se não for dói, dói mesmo esse negócio aqui é sério aí você sempre foi da roça de trabalhar da luta da pescaria eu vi que tem ali um choque dar roça e pescar para poder arrumar coisa para comer, né? porque se eu for atrás sei roubar não vou não não é feio não dá para mim não não é tanto que seu filho de menor tem 16 anos de idade 16 anos e o menino tem 18 já mora já por conta já mora por conta, né? é mora por conta as duas moram lá no povoado Lagoa Seca é povoado Lagoa Seca e lá também que vocês tem um terreno que vocês também sonham de construir uma casa para lá porque aqui esse terreno aqui é da associação que é só de vocês só o material aqui, né? só o material não pode vender não posso morar a minha vida inteira mas não posso vender não pode ser negócio de nada mas você pode levar o material quando posso quando mudar daqui é meu, né? sim posso levar o que prestar não é tanto que você já mora aqui já 20 anos também? é, 20 anos na associação quer dizer, nesse terreno que hoje é da associação aqui da Chapadinha é, Chapadinha e esse terreno também da Lagoa Seca foi minha mãe que opou para mim foi? foi ela pagou está pagando mas tua mãe mora onde? aqui ou lá? minha mãe mora aqui em cima aqui ah, sim, que perto aqui, né? é, tem esse terreno aqui para cima dela entendi aí eu estou com esse terreno lá para ficar mais perto das minhas meninas, né? aí eu tenho que construir a casa mas eu não estou podendo minha vontade é de ir para lá ver sim pois é, além de seus problemas de saúde que é fazer essas duas cirurgias qual é a sua maior necessidade aqui assim a sua situação mais que lhe preocupa no dia a dia? a minha preocupação aqui é essas duas cirurgias que eu estou tendo em cima de mim para mim ficar bom porque eu quero trabalhar quero conseguir trabalhar minha preocupação mais é essa até dia e noite eu pensando nisso não passa a família minha preocupação é de eu fazer essa cirurgia e ficar bom para mim ir atrás para mim arrumar alimento para nós passar minha mulher e meus três filhos minha preocupação só é essa sei pois é, que eu ia perguntar a questão da alimentação como é que está sendo aqui? a alimentação nós estamos passando do jeito bom é como eu disse quando eu acabar o jeito não sei nem para onde é que eu vou e esse negócio de dar a entrada de auxílio doença só depois da cirurgia que vai ver se dar a entrada é só depois com certeza você vai ter direito aí no auxílio doença enfim um benefício porque o do braço que você fez há um ano atrás você fez o DPVAT que deu mil e poucos reais não foi? foi deu 1760 sei aí já fui aí o advogado já levou um bocado e peguei um pouquinho e deu para comprar alimento para mim para poder sobreviver ou seja, eu tenho que pagar lá o advogado não é? é esse quero de volta sem seu quando eu peguei o dinheiro já fui lá para o gabinete dele pagar os escritórios dele sei como é que é eu entendo já é uma vida dessa não é boa não a minha vida não está boa sério eu não choro mesmo porque não vai dar jeito e entregar para Deus não vai estar calado o problema meu que é sério estou em cirurgia eu sou um cara novo eu tenho muito para trabalhar ainda 37 anos 37 né é eu tenho muita força para trabalhar ainda estou precisando na minha saúde para arrumar a minha saúde confiar em vez eu tenho sustância para trabalhar e eu sei trabalhar de roça porque eu sou do alfabeto só sei assinar mal meu nome sei não sabe nem escrever aí dessa roça que você fez no ano passado a sua produção total foi só da leite e feijão não teve arroz milho? só da leite e feijão mas cadê o milho o arroz? o milho está lá eu não plantei arroz não ah só milho e feijão? é porque lá até eu não presto para arroz não ah certo aí não tem que a produção do milho está lá tem que quebrar tem que quebrar eu quei minhas galinhas pouquinho mas aí depois eu mato três, quatro já acabando sei aí minhas galinhas está pouquinhas só tem três galinhas sei a sua produção das galinhas só está em três galinhas? é três galinhas tem que aumentar mais né dona Francisca? é eu quero aumentar mas desse jeito aí não tem que aumentar sem trabalhar sei aí o que tem inteiro já eu pego ele comendo sei isso já há mais de um ano que vocês estão nessa situação assim de parou de trabalhar então parou tudo parou tudo aqui no dou o gai sei e aí nossa a dona Francisca que é Maranhense lá de São Luís Maranhão que há 20 anos mora aqui nas terras piauiense aqui com a gente né seu Alex é Maranhão está aqui quase meio de novo aqui estamos vivendo juntos graças a Deus está dando certo sei no entanto que só para tirar aqui uma pequena dúvida o empréstimo que você fez no banco é para você aumentar a sua criação de cabra que você fez para galinha eu fiz para porco para porco no entanto que você está usando para outra situação que é não passar fome né é isso usando para nós comer porque não tem como ocupar a sua criação para os porcos aí fica pior para mim no entanto que você tem que ir lá ao banco e já começar a conversar a justificar que talvez não justifica por questão da diretriz enfim das leis bom mas aí é fazer o que né é e eu e eu penso toda hora como é que eu vou pagar o banco quando chegar a prestação eu vou pagar a primeira prestação é quando em dezembro aí são 5 mil reais paga quanto o mesmo 5 ou mais paga 1.800 dividida em 2 anos em 2 anos em 2 anos você paga 1.800 em um ano 1.800 então assim quase 2 mil de uma prestação que tem um desconto que é o incentivo os bônus que é o incentivo para você produzir é então entendi então são 1.800 mais 1.800 é são 3.600 né o total geral né é 3.600 mas eu acredito que assim a primeira prestação é agora em dezembro de 2021 que é os 1.800 tomara que a gente não sabe quando é que você vai ser chamado para essa cirurgia porque tem situações que demoram muito mas que você conseguisse o laudo médico já desse a entrada num benefício e assim já a gente não sabe nessa proximidade é que vocês se abastecem como é que chama vocês se fornecem no Lagoa Seca no Lagoa Seca lá perto nossa Bicaxinó talvez você conhece o Caxinó conheço cidade aí a mistura ninguém pode nem que eu pago todo dia porque é cara né a gente vai comendo 4 dias feijão 5 dias alguma coisa aí misturando e como é que está a geladeira ali? a geladeira aqui está só água é? é vamos mostrar lá inclusive eu quero mostrar aqui a frente da casa de vocês tem muitas plantas bananeira laranja isso é bonito aqui na frente mostrar aqui na frente é bonito não aqui também atrás é bonito tem uma montanha lá de cima longe vamos mostrar aqui só água e abóbora então abóbora água e o restante de comida olha só aproveita e vai mostrar logo dentro de casa aqui você pesca está ali de anzol também é eu e o meu filho nós pesco aqui na região mesmo tem uns açudes tem eu vivo no Mato Feio Alto Bonito e essa foi que é a foi você apanha arroz né é aqui é que eu posto arroz eu tentei postar arroz dois dias mas não aguentei não dei vinte anos só foi sim foi mesmo acabei dois dias postando arroz o rapaz ficou com raio que eu não fui mais rapaz eu não posso ir eu não aguento dor me desculpar dor meu gosto doido então esse osso está solto está solto meu Deus como é que fica tanto tempo mais de um ano com esse sei como emenda mas tudo bem e aí você também faz carbo onde é que você faz carvão nós faz carvão andar no terreno do régio ah na mesma terra que você faz roça e faz também as caídas para lá já aproveita e faz o carvão sei aqui é no terreno do régio aqui tem um armário aqui sei mostra aqui a cozinha de vocês aqui é a cozinha aqui tem nada aqui nada tem sim tem fogão tem digo sim coisa para comer sei mas você tem alguma coisa fogo a lenha amostra o fogo a lenha e a lenha mesmo lá na frente da casa está opa melhorou mais aqui aí tem um armário adaptado aqui que é um resto de um armário que você pegou para você disse que passou sete meses sem trocar seu botijão mas ele está cheio agora está está cheio ah certo está cheio depois de sete meses está cheio é cheio com outra dificuldade sim deu certo é minha foicinha que eu trabalhava quando eu estava bom de saúde duas foicinhas um alfândio está tudo aqui cego não trabalhou mais vai amolada mais não que na condição que eu estou eu não aguento segurar a foicinha para eu trabalhar sei e da questão que o teu braço parece que afinou aqui afinou afinou deste lado pois é muita pressão então não sabe nem que dia vai ser feito a cirurgia deste braço é eu não sei não aguardar esperar por Deus é o jeito o que o Suzy vai dizer também é aí você cozinha na lenda o caravão é tem o resto de caivão e pior que não tem mais madeira para fazer caivão não tem esse restinho entendi esse gente vai conseguir aqui tem uma pia é tem uma piazinha que nós temos ela dessa janela dá para ver lá quem está passando ali na estrada é a mulher fica lá rando as coisas e essa colher de pedreiro é sua? é quando eu acho alguma coisa para mexer por aí eu fico mas você entende de pedreiro? não não entendo os pequenos serviços é alguma coisinha pega um cimento tampando algum buraco entendi você vai mostrar bem aqui atrás ela disse que não é bonita aqui atrás mas aqui atrás que é bonito porque tem uma vista lá de cima é bonita é um quintal é um quintal eu pronto ele todos os anos é realmente tem que a pia de macaxeira que meta malagueta e a galinha rodeada de filhote é eu deitei ela agora copiei 10 ovos aí deitei ela tirou 11 aí tinha um gato aí que me deu dois dois pintinhos o gato de casa ou o gato do marco? gato de casa aí eu peguei e fui deixar em outra casa eu estava comendo meus pintos para dar para o arruízo não sabia não que gato de casa às vezes come pinto pois come tinha um aqui que me deu dois pintos aí eu peguei e levei para outra casa que estava me dando prejuízo meu milhozinho está ali dentro do saco o milhozinho que eu tirei para dar para a galinha mesmo sei aquele milho aqui está dois reais bora aqui sim mostrar aqui de cima aqui está quanto o litro? está dois reais o litro de mim então essa terra aqui é da associação e é muita terra é 20 metros por 40 20 por 40 a terra aqui é boa? é muito boa não não dá um seguir de meio sim olha só como é alto aqui aqui este ano eu já plantei uns cajueirinhos sei sei esse pé de cajua não entendo que aqui é a terra da associação mas se você for morar aqui a vida inteira fica à vontade é eu posso morar a vida inteira sim eu posso vender aqui é a terra do meu avô era do meu avô aí ele vendeu o que foi feito de Zé Ivaldo naquele tempo quem é seu avô? é o final do Pernada Almeida já morreu mas dos Almeida da região da Cacimba daquela região não é do outro aqui desse lado aqui ah certo aí a minha mãe tem terra mesmo embaixo daquela cega de passinho ali é de herança ali é dela mesmo sei a casinha era lá mas você não podia fazer a sua casinha lá? eu queria mesmo tirar morar para a Lagocega o seu foco é para lá né? é porque minha filha já está tudo lá não quero ficar lá na minha filha não só duas filhas moram lá? é mas tudo já casada né? é as duas são casadas só tem um rapaz que está com nós que é de 15 anos aí para o pai as filhas sempre vão ser crianças porque ele está do lado é sempre quando eu pego um dinheiro eu ajudo elas também elas me pedem é? é minha filha gosta muito de mim as margens ela está chegando aí qual é aquela que me passou a mensagem? é aquela mesmo que aquele não sei eu dei para ela ontem ela passou a mensagem ela passou um áudio quase chorando ela está sabendo a situação de vocês que é muito difícil assim de e quando eu falo situação difícil não é só questão da doença mas é questão da alimentação mesmo é isso a gente tem que comer todo dia café, almoço, jantar não tem como esperar para daqui a oito dias não tem como esperar por um ano como você está esperando pelo seu braço quebrado que infelizmente por você não ter sete mil reais aqui nesse sofrimento corre até o risco de ficar com a deficiência porque é verdade o urso está só não está de fora porque seria fratura esporta mas está está meio depende de hoje aí quando eu amarro o chispando ele fica coçando arrancando o couro agora mesmo aqui já está coçando e arrancando o couro aí eu passo uns dois três dias para poder o chispando circular normal mas você não aperta não pode apertar muito não acredito que não não se apertar muito é que dói mesmo chispando só eu compro um chispando aqui é cinco reais o pacotinho eu compro três pacotinhos eu vou para a Terezinha tem que usar um pano mais limpo sim sim eu compro um chispando é cinco reais o pacotinho aí minha mãe me ajuda também um pouquinho ela me dá as coisas sei que está lhe ajudando a não passar por mais dificuldade mais séria é eu vou lá eu peço douro de arroz porque a minha mãe tem que pedir né eu peço mãe eu não tenho arroz lá em casa não me dê dois quilos aí um litro de feijão ela me dá eu trago umas cozinhas mas aí sei e antes você trabalhava tinha uma vida normal e nada faltava nesta casa não faltava não eu trabalhava direto semana toda porque eu sou da roça sim sim eu sou da flabeta sou da roça é o que você aprendeu a fazer foi cuidar da lida da terra de plantar e colher por enquanto mas daqui um ano daqui a dois anos talvez você possa voltar novamente é o que eu espero depois dessa cirurgia enfim é o que eu espero porque eu sou uma cara nova né eu tenho tudo na frente pra me trabalhar voltar ao normal começou a trabalhar tinha quatro anos eu comecei a trabalhar eu tinha uns sete anos fui criado com meu avô dentro da roça quase todo mundo que vive nessa realidade aqui começou sete ou oito anos de idade eu nasci dentro da roça não pedi nem ler que meu avô não mandava não mandava eu pra estudar era só trabalhar sei como é que é aí só aprendi a trabalhar graças a Deus sair de roça todos aí eu sei trabalhar e nesse tempo que eu tava bom todo mundo chegar na minha casa pra me trabalhar todo mundo que eu sou trabalhador graças a Deus aí depois eu adoeci e pronto não remar ninguém atrás de me trabalhar como eu posso é verdade aí eu tenho que esperar por Deus vai pelo menos mandar coisa pra comer nesse momento pelo menos garantir o alimento né é depois vamos descer pra ali vamos voltar pra ali e aqui é o quarto do casal aí pra lá tem um banheiro tem um banheirinho mas tá funcionado? tá eu fiz esse banheiro um tempo cheio de São Paulo ah você chegou a viajar né pra viajei cinco viagens quanto tempo você deixou a última viagem? a última viagem que eu cheguei em 2017 ah certo mas aí não conseguiu nenhuma grana pra não, eu só passava cinco meses mas trabalhando de que? de obra? é de obra só isso é condição ah certo era ajudante naquele tempo eu ganhava mil reais mil e cem mil e duzento mas você não pensa não de... fazendo hora ave maria toda hora eu penso de voltar de dar uma volta de alguma vez no mundo né toda hora eu penso de voltar mas desse jeito como é que eu vou toda hora eu penso tem que se recuperar e aqui é o quarto do... é o quarto do Cleide do seu caçulo né fez aqui um puxado aqui é nós fizemos quartinho agora é não é muito bom não mas dá de passar a noite dá pra tirar um bom sono não dá não? um cochilo bom paredinho de taipo porque eu nunca terminou é sua casa tem parede de taipo parede de adobo é tudo misturado aí aí a noite ele bota a porta lá né é não encosta aquela portinha lá porque não tem janela não encosta a porta lá ah certo ele estuda? estuda nossa nós vamos mostrar aqui a frente da casa aqui é bem aconchegante aqui na frente tem um pé de pimenta ali que tem tanta pimenta que parece uma árvore de natal olha só antigamente pimenta de cheiro fazia muito sucesso todo mundo comia hoje é as pessoas não gostam mais aqui dizem que faz muito mal a saúde faz mal a água que vocês pegam aqui é do chafariz aqui da prefeitura né ou não o chafariz é a chafariz da prefeitura ah certo é aquele lado ali água boa água que é boa a chafariz da é pra lá é aqui em cima eu pensei que tava aqui a minha direita aqui é não aqui em cima quando eu falei ontem que ficava sim sim a casa era minha entendi e aqui é seu transporte que é o que lhe ajuda a resolver muitas coisas na cidade no interior também né que é é um montinho aí eu comprei ela aí ano passado a morte já deu a andar em viagem só tem ela por enquanto aí toda bagunçadinha a vontade de andar nota importante estar andando né exatamente aí você botou aquele aquela ajuda de gasolina na hora que eu cheguei falei pra mulher logo foi você disse o que eu cheguei olha mulher encontrei o homem ao colar e me deu 40 reais pra me botar todo em galzinho topar no tanque mesmo e eu botei todinho é porque aí fica se preocupado é dá pra rodar um bocadinho pronto eu botei 40 reais lá no dia do seu rede ah certo botei a 40 e pronto pois muito bem a gente trouxe uma cesta básica pra trazer pra você aqui como o maçalei maldeuzinho for ali agora vou esperar ele chegar aqui pra gente entregar aqui a cesta básica a gente tá trazendo aqui no nome do canal tv cultural chico museu no entanto que a cesta básica é um valor de 200 reais viu tá bom já já a gente entrega só o rio voltado ali tá certo tá certo e aqui tá chegando aqui a cesta básica que vocês levaram pra ali que era pra ter deixado aqui mas aí tudo bem mas tá aqui deu certo lá deu tudo certo olha só são 200 reais de alimento viu seu Alex que é nós aqui da tv cultural chico museu que mandaram pra você aliviar aí umas duas semanas muito obrigado pra essa cesta eu lhe agradeço muito seu trabalho fico satisfeito muito satisfeito meio que eu tô precisando viu e o dono Fratício que é a cesta básica viu muito muito lhe agradeço muito 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 eu tô precisando essa cesta muito obrigado de nada agradecemos a todos aqui do canal todo mundo que nos acompanha vem receber aqui mais de perto tá lavando ali esse sandália tá bem para a porta eu sou dona Francisca que tá aqui a cesta básica pra família pra aliviar aí umas duas semanas e assim se alimentar melhor porque numa situação que vocês vivem vai nem se alimentar bem aí é que que vem aqueles pensamentos de fraqueza e você já ter depressão aí quem se alimentar bem viu pra quem já sofreu depressão é o negócio é sério e com essa doença que eu tô em cima de mim agora aqui ave maria eu tenho hora que eu tô dentro de casa eu saio andando prolegado eu não posso ficar dentro de casa pensando essas três coisas sim sim que essas duas cirurgias que eu tô esperando pra fazer e esse banco que eu tenho que pagar essas três coisas na minha cabeça eu fico pensando toda hora até a quarta coisa isso seria a falta da alimentação nem todo dia você tem uma cesta dessa nem todo dia as pessoas podem lhe ajudar né é verdade não é isso não é francisco muito obrigada de nada agradecemos a todos portanto tá entregue tá registrado muito obrigado a todos agora eu vou embora vá com Deus muito obrigado Deus leva você em paz hoje em dia eu agradeço você muito obrigado muito obrigado esse bandido de hoje em dia pode pensar mas nem cá tá meio violenta a região né tá um dia desse aí perto de esperantina agora foi quatro tiros no carro aparearam uma mulher na perna é mesmo essa realidade não só aqui do município de esperantina do norte do Piauí mas a realidade do Piauí Brasil e do mundo que infelizmente os humanos estão ficando desumanos esses criminosos andando tirando de carro né mas agora já nós temos que ir embora agora às pressas tá certo Alex boa sorte tudo de bom as pessoas assistiram aqui o vídeo entenderam a sua história a sua história bem maior a gente frisou mais esses pontos mais delicados aqui e só torcemos que tudo vai dar certo para você que daqui a dois meses três meses seis meses que você possa estar mais feliz nas suas atividades é verdade não é fácil mais desistir jamais é não pode desistir não deve ter que pedir a Deus enfrentar porque desistir é pior aí morre mais rápido não fica aleijado aí tem a família para criar tem que pedir a Deus para ir para cima a gente pode dar moleza não confiar em Deus depois de Deus Deus querer pronto ela fala se está falando para cá você está falando tanta coisa bonita mas aí está baixinho aqui tem que rezar todos os dias sim pode abaixar a cabeça para Deus tem que levantar todos os dias toda hora né toda hora com a ajuda dos irmãos que cheguem para a gente melhor ainda exatamente pois muito obrigado a todos Deusinho Mato Salém olá estamos por aqui pois valeu obrigado pela força valeu obrigado estamos juntos estamos juntos e até o próximo vídeo muito obrigado muito obrigado muito obrigado para você fico satisfeito Deus vai é que passar a vocês vai dar muita vida para vocês e muito trabalho e boa sorte para para vocês andarem de todo lugar Deus tira as coisas ruins dos caminhos que vocês vão passar para vocês passar ali em nome de Jesus Senhor amém muito obrigado muito obrigado amém 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 Legenda Adriana Zanotto